Olá pessoal do YouTube do Bushcraft.br, o meu nome é José Carlos. Hoje nós vamos falar sobre esse canivete, que é um canivete que eu carrego sempre comigo e eu procuro sempre ter um canivete desse ou na minha mochila ou é o meu ADC, porque ele é muito leve, ele não ocupa espaço quase nenhum e ele é um ótimo canivete, é o canivete Opinel em aço carbono. Esse canivete ele foi criado em 1890 na França, então ele tem mais de 120 anos e em 120 anos o desenho dele praticamente não mudou até hoje. Ele tem uma lâmina em aço carbono CX ou XC90, é uma lâmina, um corte convexo, mas é muito... o convexo dele é bem... bem pequeno, você quase não percebe. Ele é o... seria mais aquele estilo das facas, é estilo de corte yatagan que era usado pelo Império Otomano no século XVI ao século XIX. Se vocês já viram aquelas espadas que eles usam, é o mesmo tipo de corte aqui, né? É um canivete muito simples, muito leve, ele tem apenas cinco componentes, que basicamente em 120 anos ainda não mudaram. é... ele tem a lâmina de aço carbono, ele tem esse cabo aqui em madeira faia ou beachwood, como se fala lá nos Estados Unidos, na Inglaterra. É uma madeira do Hemisfério Norte, que a gente não tem essa madeira aqui no Brasil. Ele tem uma trava aqui dentro, ou uma saia em aço inox, também um pino de aço inox e essa trava de segurança aqui, que também é de aço inox. Essa trava de segurança, ela foi criada em 1955, por aí, é uma das mudanças mais recentes que esse canivete teve, ou seja, tem quase 60 anos, né? O que ela faz é que você abre o canivete, dobra essa travinha e a lâmina não vai se mover daqui, não vai fechar na sua mão, ou para um lado ou para o outro. E mais recentemente, há uns 12 ou 15 anos atrás, eles colocaram também uma trava aqui, para ela ficar fechada e lacrada, né? E não abrir acidentalmente na sua mochila, ou no seu bolso, alguma coisa assim. É... esse tipo de lacra aqui chama-se ViroBlock, e foi criada em 1955. Ela é usada nos canivetes de número 6 ao número 12. É... os canivetes de 2 ao 5 não tem essa trava, porque são bem pequenos, então acharam que não deviam ter. E são 10 tipos de canivetes como esse, vários tamanhos, como você pode ver aí na foto. O número 1 e o número 11 já não são mais fabricados há muito tempo, há uns 80 anos pelo menos. E é um ótimo canivete, muito bom. Eu carrego ele no bolso, carrego ele sempre comigo. Eu só não carrego no avião, porque é proibido carregar esse tipo de lâmina dentro do avião, né? Então eu não carrego quando eu viajo de avião. Fora isso, essa lâmina está sempre comigo. Ou um pouquinho menor que esse, o número 5 costuma estar comigo também. Mas esse aqui é o meu preferido, é o número 8. E esse é o meu favorito de todos eles. Os outros pra mim são muito grandes, eu já prefiro carregar uma faca normal. E os pequenos também são bem pequenos. Esse tamanho pra mim é o ideal, porque é o número 8. Agora, só uma curiosidade a respeito desse canivete. Em 1985, ele foi escolhido pelo Museu de Londres para ficar em exibição entre os 100 produtos mais bonitos e elegantes já fabricados. E estava junto com o Porsche Carreira, junto com o relógio Rolex, esse canivete estava junto também. E ele também está em exposição no Museu de Nova York, que eu já vi lá, né? Então é isso aí, gente. É um canivete muito bom. Se você quiser um canivete que seja leve e que você possa carregar no bolso sem muito volume, é esse o canivete que você deveria ter. E eu recomendo a todos, é um ótimo canivete. É isso aí, um abraço a todos. Obrigado. E aí 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 Obrigado.